E aí Rapaziada, primeiramente aí boa pra nós Vamos acelerar com o palão aqui ó Pra praia, entendeu? Já deu o primeiro B.O. aqui já ó No fecho É o peso do jagun, sabe ele? Coisou aqui, o bagulho entortou no meio Já não fecha a porta aqui ó Vamos ter que amarrar ela hein Vou meter macha rapaziada Já começou bom, vai ter que empurrar o pijão Já não pega já na saída Dá um salvinho Salve Salve o Muniz Salve o meu parceiro, partiu o Guarujá Marcha né Com o verde Uuuuuh Novecentes no vinte Tá toda a cara 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 Oje tem Preenche salas de aula e corações vazios E ainda dizem que eu não sou Deus Porra eu faço milagres É que eu sou de lafim Onde quero que latem Ele se mata por mina De bufeto ou de ouro Se é que você não entende Qual que é pego do morro Quem faz justiça não é Sérgio Moro Moro Será que eu sou só mais um negro e fútil? Já que pra salvar o mundo Essa corrente é nada útil Mas não posso ficar sozinho Que bate a neurose Não sabe sobre a saúde Diz que é só virose O que adianta é o preto rico Aqui em Belo Horizonte Se meus iguais não podem ter Não me faça essa fonte Pela mais eu quanto ganho Sabe toda mal com essa mulher Atrás Te levei pro mundo todo Agora vai ser uma turista Parada que sabe Eu tô de pisa Nunca fui mentir pra conseguir Eu tive sorte da sorte Tive miragem de antigo Tive profeta Pra ser como cê Tá dando e é que cê vai no pd Toma beija-mô Eu tô vendo os beijaminha Eu tô tentando roda Eu tô vendo as frutas Eu tô vendo a game-pig Nós é bota Eu me parei que essa bunda Que é dor da minha Que eu gosto de passar De tomar draminha Eu fiz ela camada Me roubadinha Meus gastos na mala Vou gravar Com meu mano Menina que defende Vai levar pra mim Deixa que a salva minha vida Eu não vim pra tomar espaço Ela viveu de uma massa Ela vem falar com mais Eu Ela só vem tirar meu braço Eu Me deixo de fuder O campeão sem medalha Sem faculdade Tem vez na sua casa Tem burguesia Nas quintas passadas Vem dia fudido Hoje é pouco eu tô comprando prada De todo mundo que me ajudava De todo mundo que me... Fala mó mal que eu não vou te ajudar Tava nem mais sem intenção de ajuda Então logo a sua ajuda Eu não vou precisar Aê pessoal Já tamo na serra hein Será que a gente vai chegar na praia? Você vai querer voltar 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 Quem eu não lembro de você Vai tomar pegando uma maldade O que é isso? Oh, meu Deus O que é isso? Reportado, radar à frente. 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 radar à frente. radar à frente. Reportado, 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 radar à frente. pai se cair é poucas nossa pai tá porra, eu caí essa porra viado, você não tá vendo a vista que eu tô vendo aqui pai vivência viado olha os parceiros caí aqui já era, olha o Linco no penhasco isso é louco mano bonito demais caralho, esse já tá em cima caralho, alguém é louco né mano dá um salve, dá um salve é louco, dá um salve eu fiz com alerta ou só de um lado? nos 4 eu fiz com alerta, é legal Então salve! Pua! Limpa aí, Jagunço! Vambora, pai! Bora pra casa! Aê, Jagunço! Caralho! Aê, Jagunço! Aê, Jagunço! Caralho, viado! Boa parte! Agora fudeu! Agora fudeu mesmo! Marcha! Dá um salvinho! Marcha na boneca! Pera, mano! Ó, aí é sem parar. Vamo sem parar! Ah, o cancel abaixando nós passamos! Não baixa! Não, 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 não. Não, pai, vamos esperar alguém passar. Quando alguém passar, eu vou na bota. Então vai. Vamos passar no sem parar. Se bater no bagulho, vai ser bom, Marcos. Vamos no sem parar, vamos no sem parar juntos. Sem parar e nós não tem sem parar. Já gritou, já gritou. Poxa, moleque! Aê! Vem me acordar! Esquece! O bagulho na hora que abaixou, eu me peguei no meu celular. Ó, ó. Ó, ó. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.